A partir de abril, o consumidor vai pagar menos pela energia elétrica. A bandeira tarifária passa de amarela para verde. Entre os fatores que ajudaram a diminuir o custo da conta de luz, estão a grande quantidade de chuva, que recuperou a capacidade dos reservatórios das hidrelétricas e a entrada em operação de novas usinas. O funcionamento das bandeiras tarifárias funciona assim. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade, como o nível de água dos reservatórios das hidrelétricas e o acionamento de fontes mais caras, como as termoelétricas. A bandeira é aplicada a todos os consumidores, multiplicando-se o consumo pelo valor da bandeira. Na bandeira vermelha, o adicional é de R$ 3,00 ou R$ 4,50, aplicados a cada 100 kWh. Já a bandeira amarela representa R$ 1,50, aplicados a cada 100 kWh.